Clarice foi assistir o espetáculo de Fauzi e Rosa dos Ventos, na minha estreia. Clarice, dentro de uma sala de espetáculo, não terminou o espetáculo, e eu nunca vou esquecer o Fauzi, assim, vem aqui, me tirou do camarim. Logo, eu disse, Fauzi, como foi? Muito ansiosa, ele me tirou e, assim, muita gente atrás, uma mulher, esta, Clarice, assim, não, fazia assim, faíscas, faíscas no palco. Falei, meu Deus, é Clarice, eu tonto, saindo assim, e uma visão completamente linda. Isso ficou para mim, assim, e um resultado bonito, que quando eu conheci mãe menininha, a primeira vez que a vi, que mandaram, eu não sabia nada, não conhecia candomblé, e mandaram eu botar minha testa no chão, minha cabeça no chão, nos pés dela. Falei, tá bem, obedeci, bati, e ela falou, faísca? Quanta faísca é essa, menina? Essa cicla? A minha faísca de novo, hein? Falei, Clarice...